E aí Rodrigo Bonfietti, ei Rodrigo, ei Rodrigo, quero agradecer o seu carinho, o Rodrigo me mandou uma mensagem em box aqui, me falando que se espelha, que se espelha em mim, obrigado viu, governador Valadares, um abraço, Rodrigo, muita fé, Deus fala joia, espalha para todo mundo o alerta total.